Mesmo não havendo nenhum caso de arbovirose no município de Entrefolhas, isso não é motivo de deixar de se prevenir contra as doenças causadas pelos arbovírus. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, realizou na última quinta-feira uma reunião que teve como objetivo discutir os números do último Lira realizado na cidade. Na oportunidade, a responsável pela pasta pediu para a população que continue com os cuidados para combater as doenças que incluem dengue, zika e chikungunya. Hoje nós fizemos uma reunião aqui com a equipe e a gente está também pedindo ajuda à população de Entrefolhas, para estar ajudando, olhando seus quintais, ajudando a combater a dengue em nossa cidade. Principalmente, não colocar lixo na porta das ruas no final de semana, porque no final de semana não tem o caminhão de lixo que passa, né? Então, assim, colocar durante a semana, na parte da manhã, porque os animais, se colocar no final de semana, os animais espalham esse lixo que podem vir provocar essa questão aí de chover e formar larvas. O representante do Departamento de Vigilância Epidemiológica detalhou como estão sendo feitos os trabalhos de combate à dengue em Entrefolhas, respeitando o cronograma do governo federal. Nosso trabalho no município de Entrefolhas, nós estamos respeitando o cronograma do governo federal. É um trabalho diário, feito com visitas periódicas nas unidades domiciliárias, fazendo a coleta e a eliminação de larvas do mosquito transsordador. Graças a Deus, o nosso trabalho aqui está sendo surpreendente. O índice muito bom, inclusive, tivemos uma vitória recente. Foi uma equipe daqui lá em Caratim, fizeram um treinamento hoje, até estão conseguindo examinar as larvas aqui no próprio município. Na reunião, foram traçadas algumas estratégias como o PPS, Programa de Prevenção e Saúde, e limpeza de principais pontos na cidade. Em Entrefolhas, o levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti é feito quatro vezes ao ano. Um tratamento específico também é realizado de dois em dois meses no município. O Lira consiste em um método simplificado para a obtenção rápida de indicadores entomológicos e permite conhecer a distribuição do mosquito transmissor. O objetivo do levantamento é identificar as áreas da cidade com maior proporção ou ocorrências de focos do mosquito e os criadouros predominantes.